Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de um pré-reformador que foi fundamental para a reforma protestante. Nascido na cidade de Praga em 1379, um amigo fiel de Jan Hus, a sua família possuía grandes posses e ele fazia parte da alta sociedade da Boêmia. Tornou-se bacharel em teologia na cidade de Praga no ano de 1398, um admirador dos ideais de John Wickford, a estrela da manhã da reforma protestante, que após a morte de seu grande amigo decidiu manter os seus ideais vivos. O nome desse pré-reformador é Jerônimo de Praga, ele tinha Jan Hus como mestre e seu grande amigo. Após a morte de seu grande amigo, ele se comprometeu a manter vivos os ideais de Jan Hus. Castelo forte é o nosso Deus Escudo e boa espada Com seu poder defende os seus A sua igreja amada Jerônimo de Praga Fez cumprir aquele ditado que diz Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és Ele tinha como mestre Jan Hus Era um grande admirador da sua conduta e dos seus ensinamentos Jerônimo decidiu seguir os passos de seu mestre E passou a estudar os escritos de John Wickford Que Hus tanto admirava Jerônimo tentou convencer o seu mestre e amigo Jan Hus A não ir ao conselho de Constança Alegando que ele não devia explicações à igreja católica Mas unicamente a Deus Jan Hus não deu ouvir ao seu conselho E foi para Constança Onde foi morto em uma fogueira Impactado pela morte de Jan Hus Decidiu por continuar a missão do seu influenciador E manter vivo seu legado Pregava sobre a glória divina Como sendo predeterminada por Deus E condenava a atribuição do poder terreno à igreja Começou a pregar contra a venda de indulgências E a fazer críticas contra a igreja católica Sua condenação como a de Jan Hus Já estava predeterminada Por seu apoio a muitas das ideias de Wickford E também por sua admiração por Hus A condição de sua prisão era tão degradante Que ele ficou seriamente doente Foi forçado a retratar-se em duas reuniões públicas Do concílio Em 11 e 23 de setembro de 1415 As palavras colocadas em sua boca Fizeram renunciar aos ensinos de Wickford e Hus Fragilizado por seu estado de saúde Foi pressionado a escrever ao rei da Boêmia e à Universidade de Praga Em que declarou estar convencido de que Era justa a condenação de Hus E a morte na fogueira por heresia O que havia ocorrido em 6 de julho daquele mesmo ano Isso não garantiu a ele um indulto E nem diminuiu a sua pena Mas serviu apenas para atormentar a sua consciência Que lembrava da coragem de seu mestre de Anruz Que defendeu a verdade do Evangelho até a morte E também da entrega de Jesus Cristo na cruz Ele renuncia de sua reconciliação com o concílio de Constância Em maio de 1416 Jerônimo de Praga foi novamente levado a julgamento Diante do concílio Retratou-se veementemente de sua última retratação E disse as seguintes palavras De todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude Nenhum pesa grandemente em meu espírito E me causa tão repugnante remorso Como aquele que cometi nesse fatídico lugar Quando aprovei a iníqua sentença dada contra Wickford E contra o santo Martin de Anruz Meu mestre e amigo Sim, confesso-me de coração E declaro que, com horror, desgraçadamente Fraquejei quando, por medo da morte Condenei as suas doutrinhas Portanto, suplico a Deus Todo-Poderoso Perdoa os meus pecados E, em particular, este O mais hediondo de todos Então, ele dirige aos juízes daquele concílio As seguintes palavras Condenastes Wickford e Jan Hus Não por terem abalado a doutrina da igreja Mas por terem apontado com reprovação Os escândalos do clero A pompa, o orgulho e todos os vícios Dos prelados e padres As coisas que eles afirmaram E que são irrefutáveis E eu também as entendo E declaro como eles Com essas palavras Jerônimo acendeu a fúria do concílio E a sua sentença de morte foi anunciada Condenado finalmente por heresia Em 30 de maio Foi levado à fogueira no mesmo dia Quando o carrasco estava para acender a fogueira Passou por detrás dele e Jerônimo bradou Venha com intrepidez e ousadia pela frente Ponha fogo na minha vista Se eu tivesse medo Não estaria aqui Quando as chamas começaram a queimar Ele faz a seguinte oração Senhor, Pai Todo-Poderoso Tem piedade de mim E perdoa os meus pecados Pois sabes que sempre amei A sua verdade Essas foram as últimas palavras De Jerônimo de Praga Aquele que por um instante Nas suas fraquezas Quis desistir dos seus ideais Mas que no final Deixou que os seus ideais reformistas Falassem mais alto E então ele volta atrás E assume esse peso De responsabilidade De levar a reforma adiante Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo Se você ainda não é inscrito no nosso canal Por favor se inscreva Compartilhe esse vídeo com alguém Fique com Deus